Mensagem para um dia melhor Mais uma mensagem que leva até você Aquele carinho, aquela vontade de viver Aquela vontade de fazer diferente E é isso que a gente quer levar até você nessa manhã super especial A vontade de fazer diferente Reagindo a cada coisa que você faz de uma maneira positiva Sendo grato por tudo aquilo que aparece na sua vida Que você pode fazer a diferença através da tua força de vontade Você sabe por quê? Porque a vida é muito curta E quando menos esperamos, tudo mudou Tudo se transformou Enfim, tudo virou história Se foi, já era Independente do que aconteça na nossa vida Os altos e baixos Alegrias e tristezas A vida continua sendo incrível Do jeitinho que ela é para cada um de nós Cada momento é único na sua vida Seja ele um momento feliz ou triste Porque nada dura para sempre Porque isso cabe a cada um de nós aproveitar Se agarrar nas coisas simples Nas coisas felizes da vida Superar adversidades Amar uns aos outros Isso é essencial Para cada novo dia que começa com hoje Amar uns aos outros Fazer o bem Não importa onde ou a quem Essa é a lei da vida Um dia Todos seremos lembranças Que você escolha ser uma lembrança boa na vida das pessoas E não um livramento Quando esse cenário Quando a esse cenário chegarmos Sabe? A gente quer realmente ser bem lembrado pelas pessoas Porque quando chegamos aqui nada trouxemos Como também tudo daqui Construímos Crescemos Mas não levaremos nada Muitas vezes O olhar alheio Nos faz carregar rótulos Que não Não queríamos carregar Ser pessoas que não queríamos ser Vestir o que não queríamos vestir Enfim Morremos aos poucos Vivendo a vida que os outros Querem que a gente viva Vivendo a vida de outros E não a nossa Vivendo a par dos julgamentos de outras pessoas E não o que realmente queremos viver para nós Não permita que isso seja um peso para você Não carregue isso contigo Faça do teu dia um dia melhor Seja você Seja simplesmente você E agradeça pela vida Viva e seja feliz É simples assim Aliás, ser feliz é ser grato, viu? E ser grato é bem simples Não tem nada de incomum Ser grato Ser grato é simples Sorria Ame Conquiste Conquiste seus sonhos Enquanto ainda é tempo Pois o tempo passa tão rápido Como a gente fala Tão depressa Que quando você percebe As oportunidades Já não são mais as mesmas Aproveite Tudo aquilo que você tem Antes que você lamente Aquilo que você tinha Cada momento que se vive É único Na vida da gente E a vida, meus amigos É bastante apressadinha Então Não gaste seu tempo Gaste sim Sua energia Gaste Essa sua energia Vivendo O melhor Que você possa viver Bom dia, tá? Que a sua semana Seja realmente abençoada Procuro me sentir feliz Sabe por quê? Porque eu não espero Nada de ninguém Expectativas sempre machucam E a vida é curta Então Ame sua vida E seja feliz E mantenha Sei Que a sua vida